Rapaziada, seguinte mano, olha o tamanho da boia do Gui, ele acabou de ir embora, foi chamar o Miguel pra participar de um vídeo com ele aqui na boia E Tiago, já te contei, Brunão, já contei pra você que é o seguinte, eu vou murchar Eu vou murchar, mano, o Gui ficou a manhã inteira enchendo essa boia, mano, olha o tamanho da boia do Gui Mano, o bagulho é enorme E o Gui, ele quer andar tipo, pelo lago com a gente dentro, tá ligado? Eu já tô com a minha GoPro aqui, o Brunão vai me ajudar a gravar, Jacob Sério, você pega seio, nervosa, porque eu vou murchar, eu quero ver o desespero de todo mundo Vai ser a melhor trollagem do lago Mano, vai, velho, porque, velho, a gente deu uma voltinha com aquela boia ali no lago, pelo amor de Deus, quase pão para lá na alta ilha E, velho, não tinha nada que parar o resto pra buscar, gente, isso aí você vai ver no vídeo do Gui Velho, na moral, a gente tá trazendo a boia aqui pra cima, vai entrar de novo, e agora eu vou murchar, mano Eu vou murchar, mano, eu tive essa ideia na hora que eu tava entrando lá na boia, velho Na hora que você viu ele enchendo, você já teve a ideia de murchar Falei, mano, eu vou murchar essa desgrama aqui, porque, velho, vai dar um desespero, te juro Vai, vai, vai Vamos, Gui, eu vou com você, mano Vamos, agora é o vídeo, eu sigo aqui, porquê, ó, então Vamos fazer o jet puxar a boia, mano Quer que eu puxo, Rose? Pode ser? Pode ser Deixou? Eu domino, filho, na rebote Você vai puxar, o Gui vai gravar, puxando, puxando, puxando E eu vou gravar no rolê na boia, né, Thiago? Vamos, mano É? É É É, só noisado É, tá bom, Thiago? Eu te ajudo a puxar o filho, compartilhamento Isso Obrigado Como é que vai puxar? Eu vou lá Chama de lá, assim Putsal? Não é, Gui? O que? Nós vai ser puxado Vamos, mano É Já puxando o vídeo do Gui, né, porque eu não puxando Não é, afastado, né? Ui, 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 ui Ui, 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 ui Né, Gui? É Rapaziada, vem com o vídeo Que me dá, né, Gui? Ô, moleque, dói Ai, meu pé Ai, ajuda aí, delegado Que é essa, amor? Vai, Gui, vai, Gui Vai, vamos Nossa, nós vai ser puxado pelo jetisquido Vamos, Gui Vai, bateu em mim Vai, vai, vai Caraca, viado Ui Ó, que bateu as coisas Ô, Mochão Ô, Mochão Ô, Mochão Ô, Mochão Vai, vai Calma, gente Calma, gente Pera aí, pera aí Vai Eu aqui, declamou aqui Eu vou quebrar aqui, ó Não, deixei a desg Então vai, eu vou ficar na frente Vai, daqui Eu quero ficar aqui Eu quero ficar aqui Vai Eu quero Vou olhar aí Vai Vai, vamos segurar Vai, bom, bom, bom Vem, 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 Tiago Empurra, empurra Empurra, empurra 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 Empurra, que nós é louco Eu confesso com vocês que eu tô com medo Que eu vou fazer aqui Vai, Mochão Vai, vai Vai, tchau Tchau Que da hora, mano Tchau Vai, vai, vai Acelera! Calma, filho! Olha um pouquinho, mano! Mano, a mural, velho! Vai, Renato! Acelera, Renato! Acelera, Renato! Você tá gravando aqui, Tiago? Não pare de gravar! Tá gravando! Obrigado! Ô, Renato ali! Corre! Ele nem ouve ali, o motor é do lado, filho do Jeffs! Ei, Renato! Não dá, não ouve! Olha o motor é caído! Oi, Tiago, vai lá! Vai lá, Tiago! Vai lá, te vira a cordinha! A volta! Não, dá a volta pra outro lado! Vai ficar longe, velho! Vai ficar longe, velho! Vai ficar... Vai ficar longe, mano! Mano, tá longe! Tá de jet, não dá nada não! Ah, tá de jet! Fugia devagar aí, Renato! Nossa, olha o jeito que o Boquinha fica, mano! Vai, Boquinha! Vai, Boquinha! Segura essa bagaça aí, cagou! Mano, na moral... Tchau! Olha o jeito que o Boquinha tá, mano! Vai devagar, vai devagar! Renato, Renato, Renato! Não! Escavou! Filha da mãe! Mano! Não pare de balançar agora, mano! A corda arrebentou! Nossa, mano! Tá aí, na maré agora! Agora nada pode nos salvar, mano! Lascou, mano! Ele soltou, mano! O Tiago tá aqui a lente, ó! Se manhou aí, eu não queria me manhar! Mano, na moral! Aí, aí, é diferente ou não? Viado! Para que abri o estalho! Libera o estalho do seu, mano! Nérico! Tá com frio? Uns 50 litros! Nossa, mano! Tá cheio de água aqui, ó! Cheio de água! É, é diferente, Renato! Mas tá bom! O Tiago! Tô morrendo de frio, Viado! Eu soltei! Que isso? Mas... Vamos jogar! Aqui, ó! Aqui! 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 Não, 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 não! Tá murchando! Não foi eu não! Tá murchando! Tá murchando! Puxa! Tá murchando aqui! Aqui! Furou a boia aqui! Furou! Furou a boia aqui! Furou! Furou! Espera! Furou a boia, Renato! Furou, mano! Mano, tá murchando! Olha aqui! Mano, olha aqui! Mano, olha aqui! Olha ela! É fundo, mano! Aqui, pelo amor de Deus, mano! Furou a boia aqui! Furou, mano! Furou! Furou a boia! Não, solta aqui! Eu sei que você consegue! Tá entrando água aqui! Tá entrando água! Meu Deus! Aboia! O que soltou a boia! Pega a boia! Pega a porra! Nada! Nada! Abandonou o navio! Abandonou o navio! Abandonou o navio! Ajudou! Ajudou! Olha aqui, cara aí! Furou! Furou! Ó o barulho que furou! Furou! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Cê fez gado! Cê chancou! Ô Gui! Ô Gui! Ô Gui! Ô Gui! Ô Gui! Ô Gui! Abandonou! Pega aê! Pega aê! Pega aê! Aí ele morreu! Aí o cavali morreu! Aí ele do céu! O cavali! Ô Gui! Ô Gui! Segura aí que eu seguro! Segura! Vai Renan! Puxa! Puxa! Vem Renan! Ô pera aí! Abandonou o navio! Vai Renan! Abandonou o navio! Venha Renan! Abandonou o navio! Abandonou navio! Sério! Abandonou o navio! Eu vou ver! 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 Você tá com a bagunzinha aí? Não perde? Vai! Eu vou segurar você! Tem uma gota bem na lente! Oi! Oi! Não! O Renato jogou água! Você pensou que você tinha furado? Não, mano! Mano, olha aqui! Mano! Que trollagem épica! Vai, Thiago! Bate! Todo moleque! Eu fiquei com medo! Eu também! Vem! 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 Mano! Olha isso aqui, velho! Aqui tem raia! Olha! Olha isso aqui, mano! O Gui tá segurando a cauda! O Thiago! A cabeça e o chip! Tá, Gui! Desculpa estragar seu vídeo! Olha o tamanho! Olha a cabeça do unicórnio! Olha a cabeça do unicórnio! Eu acho que rasgou a cabeça! Ah, mano! Sério? Sério, mano! Porque a cabeça não poderia não luchar! Ah, não soltou! Ah, soltou! Menos mal! Vamos levar lá! Não, não foi não! Nada! Não! Curtiu? Ah, não curti não! Viado! Léo do céu, mano! Foi muito massa! Você gravou até aonde? Gravei tudo! Tudo! Eu vi você murchando! Eu não sabia! Eu sabia! Murchou meu pangaré, amigo! Foi muito massa ver ele murchando lá! Sério, mano! Ele foi sumindo do nada! Eu fiquei com medo desse outro lado! Foi muito da hora! Foi massa, mano! Você viu o do medo, né? Ficou? Vi, mano! Ô, você estava muito longe! Sério? Você estava muito longe! Dava, mas você estava longe! É forte! É forte! Eu vi o momento do vídeo, o povo falou, ah! Estava de boinha! Não estava! Estava longe! Não estava nem um pouco de boinha! Olha aqui! Tadinho pra caramba! Aqui! Oi! Foi nervoso, mano! Foi muito legalzão! Não! Foi legal! A emoção foi nervosa! Eu não consegui andar muito! Mano! Desculpa aqui! Ah, mano! Eu fiz as mãos! Ó! Você está falando desse pangaré? Desde o primeiro dia da casa! Desde o segundo dia da casa! Desde o terceiro dia da casa! Eu estava fazendo alguma coisa! Eu estava pensando em meter uma faca nele! Mas eu sei que você pagou muito caro nele! Aí eu só murchei! Você guardou aqui nesse negocinho? Caiu! Não! Caiu! Caiu na água, né? Aqui! Não! Eu dei pra você! Vai comprar um Mercado Livre então! Nossa! Caiu! Estraguei o jet do meu melhor amigo! Estourou? Não! Ele tirou o pneu e me deu! Só que na hora eu caí na água! Aí eu tiro! Pô! Ah! Eu fui num jet! Aí falaram! Não! Vai no outro! Que é melhor! Aí eu fui no outro! Aí um do outro eu fui pro outro! Aí sobrou só você! Cadê o meu? Ali! Não! 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 É! 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 Então vou pedir pro Renan! Entendi! Entendi! É meio do Renan! Não! Tá bom! Vou pedir pra ele! A chave tá lá? Ninguém me deixa! A chave tá! Eu escolho a gente de quem! Eu tenho um! Eu tenho um! Então! Foi difícil encaixar ele! Vai lá! Vem uma boia a mais! Ali! É aquele lá! O nosso! Vem uma boia a mais! Pega aquele lá! Aquele lá é mais legal! É do boquinho aquele! Não é não! O nosso tá aqui! Onde tá a chave que tava com o Renan! Vai lá pegar! Pode! Vai lá com ele! Aham! Eu vou chegar lá e o Renan vai falar! Não! Pega que ele ligue melhor! Não vai! Eu tô sem chave! Eu vou lá! Tô falando! Bom! Vitão já pegou o geste! Pegou o geste Vitão! Tá feliz? Desgramado! Olha o Jacob empurrando! Tem tanto músculo! Ô Jacob! Músculo não é inteligência não! Tem que puxar lá de trás ali! Mas é fácil! É! Só que você... 50 quilos a mais! Aí ó! Puxa! Olha que facinho ficou! Aê menino burduo! Burduo! É só 50 quilos a mais! Ô Gui! Tá triste! Tô de boa mano! Vou comprar uma hora ainda agora! Duvido! Vou comprar um Sisley! Ele tem 7 metros! Vai! Demorou! Esse aqui tem 4! E eu vou murchar! Mas imagina! Esse aqui tem 4! Imagina 7! Nossa! Eu murcho esse, eu murcho o outro! Mano! Ficou nervoso moleque! Você pensou que você tinha furado né? Eu fui mano! Eu fui mano! Você chegou muito... Você chegou muito pertinho de nós! Calculei! Mas mano! Eu dei muita risada! Quando eu comecei a murchar mano! Você pensou que foi eu sei! Aí eu falei assim ó! Eu falei assim! Eu tinha disfarça e disfarça! Que não foi nós não! Fica quietinho aí! Aí ele foi o Renato! Foi! Foi! Eu saí! Eu puxei as tampinhas mano! E foi bem na hora que você jogou a água! Eu já tava desmatizado! Eu tava na hora de murchar essa banha! É mesmo mano! Tá murcho! Mano! Eu vou deixando esse vídeo por aqui! Espero muito que tenham gostado desse vídeo! Se você gostou! Deixe muito seu like! Se inscreva no canal! Se você foi bonito que demorou! Valeu! Falou! Tchau!